Sem ter direção, eu tentei em vão Nesse mundo minha grande sede saciar Ó quanto eu chorei, lutas mil passei Vida eterna eu não pude achar Eu necessitava de água viva E que me tornasse bem capaz E quando eu vi a Cristo que salvou-me Encontrei a água que me satisfaz Meu Jesus desceu e aqui viveu Ele a ordem do seu Pai veio obedecer Meu pecar tomou e a cruz levou Muito mais do que sei entender Eu necessitava de água viva E que me tornasse bem capaz E quando eu vi a Cristo que salvou-me Encontrei a água que me satisfaz Se buscando estás O viver de paz No calvário água viva Existe em profusão Deixa o teu pecar Vem com Cristo andar E a paz encontrarás Então Eu necessitava de água viva E que me tornasse bem capaz E quando eu vi a Cristo que salvou-me Encontrei a água que me satisfaz Encontrei a água que me satisfaz Encontrei a água que me chegava Em seguida a água que me developing